Estados e municípios vão receber 195 milhões de reais para aprimorar centros de referência em assistência social e fazer a seleção de famílias beneficiárias. O anúncio foi feito durante o lançamento do Plano de Fortalecimento do Cadastro Único, que reúne esses programas em nível federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e a Defensoria Pública da União assinaram termos para a reformulação do Cadastro Único, o Banco de Dados Oficial do Governo, que inclui as famílias em programas sociais, como o Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, o Benefício e Prestação Continuada e a Tarifa Social de Energia Elétrica. As pessoas que foram lá no Centro de Referência da Assistência Social de algum município do Brasil foi lá, se cadastrou, preenche o requisito e ficou de fora. A assinatura põe fim a uma ação movida em 2020 pela Defensoria Pública da União contra o Governo Federal. A Defensoria apontava falta de articulação federativa e de orientação aos municípios e à sociedade em relação ao Cade Único. E também um aumento do número de cadastros com divergência de renda e desatualizados.